Aí começou, hein? Porra, mesmo mapa? Mesmo mapa. Agora é defesa. A morte de vocês... Reposicionando. Querem defender como? Em cima aqui? Ou em baixo? Perto da entrada? Tá, tá aqui. Fiquei em cima! É em cima, então. Em cima. Mas Chris, você quer trocar de lado comigo? Eu desço e fico com o Reinhardt? Cadê o Reinhardt? Cadê o Reinhardt? Ah, então tá de boa. Eu vou ficar focado pela esquerda se eles virem por dentro, tá? Junk entrando esquerda. Boa. Vamos. Boa. Boa. Direito. Vou pegar o... Valeu. Vamos deixar você pronto para a batalha. Tem um Hanzo na frente do ponto. Cuidado, viu, McCree? Deixa eles avançarem. A gente vai entrar. Tchau. Vai. Vamos lá. 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 Vc. Se não é queira. Vamos lá. Vamos lá. O Ranzo está em cima esquerda. Vem comigo, vem comigo. Eu morri, o Ranzo matou. É o amplificador que está pronto para ser implantado. O Ranzo está em cima da esquerda. Estou voltando. Tem o ult do Reaper, tá? Estou subindo. Foco no porco. Entraram ali. O porco está à esquerda ainda, gente. Olha o Ranzo lá em cima. O Ranzo está em cima, na esquerda. Vem posicionando. Faltam 60 segundos. A vontade de dar um o laptop. O Ranzo está em cima. Você diz que está aí. A vontade de dar um tempo toda a gente. A vontade de descerar o seu lugar. Você está trazendo uma coisa. Vamos lançar o portão para não deixarem eles? Boa, isso aí. O cara saiu lá. Não, voltou, voltou já. Foi só aquele susto. Preciso para atacar. Selecione o seu herói. Não, voltou. Não, voltou. Não, voltou. Não, voltou. A morte caminha entre vocês. O ataque começa em 30 segundos. Pronto para as operações de combate. Vamos sair à esquerda? Ou vocês preferem pela direita? Eu prefiro pela esquerda ali, porque a gente consegue entrar em baixo. Pela esquerda. Vamos repetir o que a gente fez lá para o cara sair. Beleza. Está repetindo. Pode ser que de DPS eles tenham o Junkrat de novo. O que é que eu vou ver? 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo. Saudações. EGG, eu vou ficar colado contigo e com a Ulisse. Cuidado que você está um pouco afastado. Tem embaixo um lá. Estou indo por trás deles. Estou assegurando o objetivo. Caralho, o Zenyatta do ponto me matou, velho. Estou afastado de vocês. Volta, porque tem 3 a menos lá na frente. Tem uma setinha amarela ainda, se puder voltar. É, não deu. Estou voltando. Agrupa aí antes de subir, gente. Tem gente usando o spawn ainda. Chegando aí, comei. Espera a Ulisse. Eu vou por trás deles de novo. Encontrei o inimigo. E você sei. Obrigado. Estou por trás deles. Estou por trás deles. Sem recetar as clamas. Foi mal, foi mal. Até que passou mesmo. Baixa a direita, baixa a direita. Fechou. Boa, galera, foi isso aí. Begê, vamos continuar no grupo aí. Boa, boa. Jogada da partida. Já indiquei todo mundo aí. Só não consigo o Lucas, porque adicionei ele como amigo, daí não dá, vou desadicionar.